Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui mostrar para vocês uma das aplicações da nossa antena autônoma MID-10W. Esta antena autônoma, ela já possui uma memória interna com todas as funcionalidades, todas as tags válidas e tudo mais, sem necessitar de computador. Ela funciona sozinha, registrando todas as leituras com o horário, certo? Então, você obtém todas as leituras que ela faz e ela faz a liberação através dos GPIOs dela pelas tags válidas. Aqui, temos instalada na nossa porta, ela está aqui para liberação dos funcionários. Então, nós funcionários aqui da Via Onda, temos a tag, ela está aqui dentro da nossa camiseta, certo? Então, para realizar a liberação, basta que eu me aproxime, ela vai ler que minha tag é válida e vai apitar, fazendo a liberação da porta. E o mais legal é que você conecta com ela via Wi-Fi e tem todas as configurações necessárias. Então, esse é mais um produto aí e uma aplicação da Via Onda. Um abraço e até a próxima!